Novena das Nove Nossas Senhoras Segundo dia, Nossa Senhora do Trabalho, Santíssima Virgem Maria, que abençoada por Deus, virastes a Mãe de todos nós, ajudai-nos em nossa jornada. Que nossa vida seja cercada de amor e de paz, e que gozemos de saúde plena para cumprirmos nossa missão de fé e de amor ao próximo. Sobretudo, concedem-nos a graça de viver sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-nos a fé e o amor de vosso Filho Jesus. Para que nossa vida seja abençoada, rezemos a Nossa Senhora do Trabalho, oração do Desempregado. Ó Mãe Amável, Nossa Senhora do Trabalho, prostrado aos vossos pés, suplico-vos, humildemente, olhai com bondade para este vosso servo desempregado. Minha situação é muito difícil. Não sei mais a quem recorrer, por isso estou em busca de uma luz. Sei que posso encontrá-la batendo a porta do vosso coração. Quem recorre a vós não fica de mãos vazias, desprotegido, pois sinto que encontro segurança em vossas mãos, sob o vosso olhar de ternura e abrigado por vosso manto protetor. Aceitai, portanto, meu apelo, concedendo-me a graça de um emprego. Prometo-vos que o meu coração estará sempre aberto àqueles que precisarem de minha ajuda. Muito obrigado, ó Mãe do Divino Trabalhador, por ouvir-lhes minha oração. Amém. Nossa Senhora do Trabalho, rogai por nós. Amém. Que Nossa Senhora ilumine o seu caminho e te traga paz. Continue rezando com a gente. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal e clique num dos vídeos que aparece em sua tela para continuar sua oração. Oração e harmonia. Nós te aguardamos. Muito obrigado. Amém. 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 Amém.